Sr. Presidente, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, temos duas questões relativas à mobilidade. A primeira questão está relacionada com as informações de trânsito que o município partilha com as aplicações de trânsito, como o Google Maps, o Waze ou outras. E aquilo que gostaríamos de saber é se no âmbito destas informações que são transmitidas a estas aplicações, se também é partilhada a informação sobre a hierarquia das vias de trânsito, nomeadamente sobre zonas de trânsito local ou outras, que possam, por exemplo, evitar que estas aplicações indiquem às pessoas que o caminho mais rápido é atravessando uma zona residencial. Por outro lado, também uma questão relativa à linha ferroviária de cintura. Esta linha ferroviária de cintura é uma excelente alternativa para deslocações dentro da própria cidade de Lisboa e a Câmara Municipal de Lisboa, em diversas ocasiões, tem referido a vontade de impulsionar junto do Governo a integração desta rede, ou uma maior integração desta linha na rede de metropolitano e aquilo que gostaríamos de saber era qual o ponto de situação e qual o formato, se há algum, que está a ser pensado para esta integração da linha ferroviária de cintura com a rede de metropolitano. Obrigado. 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 Obrigado.